Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para defender que esse país faça uma reforma do Estado. Nós precisamos redefinir o papel do Estado brasileiro. Hoje, o Estado, da forma que ele funciona, ele atende muito mais aos agentes políticos do que ao contribuinte. Do que tendo a preocupação de devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte brasileiro. Há quase uma privatização do Estado pelos partidos políticos. Nós temos nesse país 23.941 cargos comissionados. De acordo com uma resposta formal do Ministério do Planejamento, há um requerimento formal de informações que eu fiz como parlamentar. A França possui 4.800 cargos comissionados. Os Estados Unidos possuem 8.000 cargos comissionados. O Brasil possui 23.941 cargos comissionados. E isso não é apenas no governo federal. Isso se repete em todos os governos estaduais. Isso se repete em todas as prefeituras. Se repete nesses governos e nos anteriores. Esse é o modus operandi da política brasileira. E eu quero discutir o futuro. O que nós pensamos que deve ser a política e o Estado brasileiro no futuro? Será que é esse tipo de forma de administração pública que a gente sonha como brasileiros? Ou será que a gente queria uma administração pública diferente? Que focasse em metas e resultados? Que focasse no contribuinte? As pessoas falam assim, ah, Marregulfo, você fala isso, não vai levar a lugar nenhum, nunca vai mudar, a política é assim mesmo. Se eu desistir de lutar pelo que eu acredito, é melhor nem estar aqui. Eu estou aqui para lutar pelo que eu acredito. Pelo que eu acho certo. Não sou dono da verdade, sou aberto a outros argumentos. Mas é o que eu penso que é melhor para a sociedade. E eu tenho obrigação com a minha consciência de defender. Nós temos hoje, houve uma redução, nós tínhamos 39 ministérios, hoje temos 31. No governo de Juscelino Kubitschek, na década de 60, na década de 55 a 1960, nós tínhamos 11 ministérios nesse país. Há também uma interferência o tempo todo de um poder no outro poder. Nós tivemos mais de 30 medidas provisórias sendo editadas nesse ano pelo nosso poder central, pelo poder executivo. Medida provisória devia ter um caráter excepcional. Aliás, pela legislação vigente, ela tem um caráter excepcional. No Brasil virou regra, se governa por medida provisória. Nós votamos aqui mais medidas provisórias do que projetos de lei. Toda semana tem uma discussão de uma medida provisória. E a medida provisória não se basta também apenas num tema. Se coloca vários temas numa mesma medida provisória. Ou seja, a agenda passou a ser a discussão de medidas provisórias. E hoje, com a suspeição de que denúncias de compra de medidas provisórias, que, aliás, têm que ser apuradas com rigor e comprovadas, têm uma punição absolutamente rigorosa. Não dá para ter essa interferência o tempo todo de um poder no outro. Eu apresentei um projeto nessa Casa, aliás, que ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, ministro do Tribunal de Contas da União, passariam a ser indicados por concurso público. Apresentei uma proposta de emenda à Constituição para que esses cargos passassem a ser providos por concurso público, para que tivessem isenção, não devessem nenhum tipo de favor a um outro poder, pudessem agir completamente independentes e com mandato de cinco anos. As pessoas falavam, mas qual é a independência com mandato de cinco anos? Ora, um senador é eleito por oito anos e depois de oito anos ele volta para casa. Ele está prestando um serviço à sociedade durante oito anos, um deputado durante quatro anos. Um ministro de tribunal vai prestar um serviço também com mandato. Eu penso que nós temos que ter uma reforma do Estado, que devolva o Estado para o cidadão. Porque hoje o Estado, ele atende a várias coisas, mas não ao cidadão. Os partidos dividem o poder, partido tal com ministério tal, partido tal com secretaria tal. Não se discute qual é a ideia nova, qual é a proposta que vai ser implementada, qual é a política pública que vai ser implementada naquela área. Se discute é que é importante ter votos no Parlamento. E isso se repete nas Assembleias Legislativas, isso se repete nas Câmaras de Vereadores, não dá para isso continuar sendo a política brasileira. Ou nós vamos ter um divórcio cada vez maior da sociedade de quem representa legalmente e institucionalmente a sua sociedade. Nós precisamos ter essa reforma do Estado. Isso é urgente. Eu penso que também é preciso que o Poder Legislativo também dê o seu exemplo, reduzir o seu custo. No meu gabinete, cumprindo um compromisso de campanha, fiz cortes no meu gabinete que geraram uma economia direta aos cofres públicos de R$ 16,7 milhões. Agora é preciso focar no serviço que é oferecido ao contribuinte. Qual é a meta que o Ministério tal tem? Alguém sabe qual é a meta? Ninguém sabe qual é a meta. O que vai ser desenvolvido ali? O que vai ser oferecido ao contribuinte? Não, só se sabe que o Ministério tal é do partido tal. Então, ou se recupera o Estado, a função do Estado para o contribuinte, porque hoje as pessoas têm raiva de Estado. Nós não temos que negar o Estado, nós não temos que negar a política. Nós temos que afirmar a política, mas nas boas práticas. O pior erro que a sociedade pode fazer, claro que tem uma justificativa disso pelos péssimos exemplos que a gente tem, mas o pior erro que a sociedade pode fazer é a criminalização da atividade política. Porque essa não vai tirar da política o bandido, vai tirar da política a pessoa de bem. Porque a política tem um valor, tem um papel na vida de uma sociedade. Ah, mas se o Estado não está cumprindo o seu papel, nós temos que reformar o Estado. Temos que fazer uma discussão profunda dessa questão. Por último, senhor presidente, eu quero sugerir aqui, como forma de fazer um debate, vou apresentar uma proposta para que fique proibido parlamentares, nas três esferas, federal, estadual e municipal, indicar pessoas no Executivo. Pelo menos enquanto o presidencialismo vigia nesse país. Porque os poderes têm que ser independentes. Se os poderes têm que ser independentes, um voto de um parlamentar, ele tem que ser baseado na sua consciência. No que é melhor para o país. Não quer dizer que ele esteja correto, mas a consciência dele naquele momento, o fator motivacional, tem que ser o que é melhor para o país. Não pode ser se ele tem cargo ou não tem cargo no governo. Às vezes, se a pessoa tem cargo no governo, o que o governo apresentar, ela vota sim. Se não tem, se é de oposição, se o governo apresentar uma proposta boa, mas é de oposição, não tem cargo, vota não. Não pode. Tem que ser um fator motivacional, tem que ser a consciência. E isso, na minha concepção, isso acabaria a barganha, acabaria esse tomalá-da-cá, que domina, infelizmente, a política desse país. Nós precisamos ter uma reforma do Estado que crie um sistema de metas e resultados, que torne a estrutura da nossa administração pública mais enxuta, mais voltada para o cidadão. Porque ela não pode ser um fim nela mesma. Hoje, parece que o Estado é um fim nele mesmo, que ele existe para ele mesmo, e não para devolver serviços públicos de qualidade ao cidadão e ao contribuinte brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, gente.